Emanuel Zingues apresenta Animation vs Minecraft Forção Brasileira Emanuel Zingues O que é isso? Espera, esse é um bloco? Nunca vi isso Mas espera Isso quebra? Espera Madeira Demais, eu vou construir uma house Não, na verdade uma house Agora E se ele é que ele além de ter fazido? Ele nem me viu O que é isso? Oi Oi Você sabe o que é isso? Que isso? É o que eu achei Vamos mais, olha isso Que isso? Eu posso pegar É claro, você pode testar Pedra Madeira Demais, eu vou fazer no meu corpo Espera Não Ele levou o bloco Agora, deixa eu ver aqui Pode quebrar Pode quebrar Com a mão Será que a pedra serve? A pedra não quebra com a mão Madeira Eu peguei madeira Quebra Quebra Ah Mais madeira Ah Ah Agora sim Espera É É Esse daqui serve para fazer coisas Hum Picareta de madeira Beleza Beleza Fim aqui Fim com a minha boa coisa O que foi? Tadam Meu amigo O que é isso? O que foi eu que achei? Isso é uma coisa muito legal Muito obrigado por me beijar Foi no outro lugar Ah Toma Ah Isso 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 Ai Uh Espera Uh 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 Aí Ha Ninguém sabe o que eu vou fazer Galera Olha esse livro Ah mas o que é isso? O que é isso? Uh Uh Que tal a gente ir Isso Vai 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 O que é Aí está acontecendo lá em cima Hum Eu vou subir aqui Uh Vai 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 Isso Isso Oi 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 Deixa eu ver isso Ah O que vocês estão fazendo? Uh 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 Jinx Calma amigo Amiga Jinx Foi Arc Aer gun Pera Coa Troca minutos Troca Ai Muito No Ent nesse lugar O que é isso? Me tira daqui Lembra da minha gangue Máquina ataca Yuri, me ajuda Pedro, você tá bem? Não, eu não tô preso Que percepção, olha Máquinas de madeira Toma cuidado, viu Máquinas é isso Amarelo, quebra Vou quebrar o ferro Amarelo Yuri, me dá Me dá aí Toma Ah, valeu Quebra os jambos Não Isso Agora é meu Me dá Eu preciso quebrar mais Pitoral Cala a calça Bota Bota E um capacete Uhul Agora vai quebrar mais jambos Uhul Emanuel, olha o que eu tenho Nossa Tá bom Eu vou fazer isso aqui Ai, 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 ai Meu Deus Toma Amarelo, mais Tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Galera Unidos Agora Vamos Vamos entrar dentro dessa página Sim Então vamos Uhul Apagão Olha Não tem nada aqui. Vamos continuar procurando. É, vamos continuar configurando. Vamos ver se tem alguma coisa. Um zumbi! Um zumbi! Um zumbi! Tem muitos! Vai ser arco. Vamos lá. Arco! Clica! Vamos entrar! Agora toma! Toma! o zumbi quebra aí tá bom você quebrou agora vamos lá deus Toma, Miles. Toma. Toma. Aqui, mais. Mais. Tem vocês dois. Vai. 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 É um Creeper. Diga, feiti, me wprowad. Waai. Oiii. Obrigado. Maiki, vamos pegar essa squeegie. Muito bem. Maiki, é eleハ Não, o Cleaver! Mike, o que você fez? Mike, você é um burro, você é um burro. Afasta-se, quer ir ter? Yuri! O que você fez? Deve ser macabrana. Quebra, 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 quebra! Esse lugar não é bom. Toma, gripe. Quebra. Toma, quebra. Toma, toma. Quebrei. quase foi atacado, né? Vem cá, pessoal, toma essas maçãs Toma, mano Toma, mano Bora, agora vamos continuar Ora, ora, ora Que bom que estou aqui Eu sei, assim Pera, galera, eu resolvi isso Ô, vermelho Só me dá isso daqui, ô Mike Mike? Não, na verdade Por favor Senhor planta Pedro Boa, Mike Você lembra de mim? O Flozzy Mike, coi Mike Mike Mike, o que você fez? Meu nome não é mais gente Meu nome é Mike Você não tinha que mexer com o Mike O Pedro era melhor Toma isso Toma isso Toma isso Vai Yuri Muito fácil Nossa Não, não não não! Sou idiota! Sou idiota! Não! Isso pode quebrar! Não, não, não. Ai, ai, ai. Não, não faz isso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, 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 não. O que é isso? Carinha, por que você tá triste? Tá, eu vou botar você aqui. Prontinho! Olha ele lá! Oi! 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 Quem sou eu? Bom, galera, vamos lá pra paga! Acho que é bom, né? Será que dá? Ai, bom trabalho! O que você tá fazendo? Ah, Jinx? Jinx? Cara, vamos embora daqui! Vamos embora daqui! Vamos! Vamos! Ai, ai, ai. Ah, Pedro, Yuri... Ah! 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 não me explodem, é só fazer isso porcaria de diamante vamos pega isso e isso agora amigos amigas nós somos brincadeiros, esconde eu estou bem aqui Vai, 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 é sua vez Vai, 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 vai É com você Cresce, cresce, cresce logo, cresce logo, cresce Peguei, vai, well, no, no Pegoi, vai, vai, v зав cro FT Pegoi, vai, vai, vai Pero Pegoi, vai, vai Pegoi, vai Pegoi, vai Rio de Janeiro Por ali, Pegoi, vai Pedro e Yuri? O que é isso? Eu estou bem? Eu estou bem? Você está muito ruim. Não, eu desculpo, eu me desculpo. Tudo bem, a gente perdou. Você vai ver, eu tenho uma lição. A gente vai fazer isso. Isso. O que? Vamos comer uma pipoca, vamos para cima. Vamos, tudo de boa. Agora vamos. O que é isso? Galera, o que você fez? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.